A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28 versículos 16 a 20 Naquele tempo os onze discípulos foram para a Galiléia ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidavam. Então Jesus aproximou-se e falou. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavras altamente consoladoras. Não temos a presença visível, física de Jesus, mas temos a sua presença real. Depois deste dia que nós celebramos a ascensão do Senhor, logo em seguida, daqui a pouco tempo, celebraremos o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E temos um tempo que vai da ascensão de Jesus até a sua volta gloriosa no final dos tempos, que é o tempo do Espírito. E nosso Senhor permanece na sua igreja, permanece na sua palavra, permanece na Eucaristia, permanece na comunidade reunida, permanece nessa misteriosa presença nos irmãos, especialmente nos pobres. O Senhor permanece dentro do coração de nós, permanece dentro do coração de cada um de nós. O Senhor Jesus permanece conosco todos os dias, está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas nesse tempo do Espírito, que vai da ascensão até a volta do Senhor, no final dos tempos, nós precisamos reconhecê-lo através da nossa fé. Não necessariamente através de fatos extraordinários, mas através da experiência da fé. A fé que nos dá a certeza a respeito das coisas que nós não vemos. A fé que nos faz enxergar o rumo dos acontecimentos. A fé que nos faz perceber o sentido de tudo aquilo que acontece conosco. Querido irmão, querida irmã, esta é a graça que nós queremos pedir nessa festa da ascensão. Que o Senhor mesmo nos conduza com a força do seu Espírito, para que cresça a nossa fidelidade, a nossa fé e o testemunho de Jesus se espalhe em todos os lugares nessa terra, também através de nós. É palavra de vida eterna.